Indo um pouquinho desse, do governo Lula, a gente desce um pouquinho aqui para nível de Acre, a questão dos 20 primeiros dias do governo do Gladysson. E a gente ressalta muito a questão da composição da nova equipe também. O Gladysson não fez mudanças substanciais nas equipes, mas, teoricamente, o primeiro escalão seria dele, o interesse dele. E que isso teria desencadeado, inclusive, um atrito com o senador eleito, Alan Rick, por devido aos aliados, algumas pessoas, algumas indicações, não ocuparem cargos no primeiro escalão. Mas já não reataram? Já? Estão querendo reatar. Reata quando está no diário oficial, viu? Esse negócio de... Reatar só com foto não dá não. Esse negócio de tapinha nas costas não resolve a situação. Não, tem que estar no diário oficial. Bem lembrado, você foi bom. Mas a gente entra nesse aspecto porque é um novo governo. Claro, é a continuação do governo, mas é um novo governo. São novas perspectivas e eu queria destacar uma coisa com o Itaã, que durante a transição se falou muito em construção de casas, em construção de casas, em construção de casas. Eu já não ouvi mais falar disso. Isso é um negócio muito sério. Olha, isso é um negócio muito sério. Ele falou para o teu patrão, 18 mil casas. Pois é, eu já senti esse governo já meio que se desviando nessas situações. Não foi bem assim. É, e é uma coisa assim que eu estava até esperando. Eu falei, rapaz, e aí o pessoal está lembrando das 18 mil casas lá. Está gritante isso, ninguém fala mais nada. Tudo bem que vai ter um novo Minha Casa Minha Vida, vai ter. Mas, tipo assim, simplesmente esqueceram, entendeu? Então, esse problema de continuidade, de situações que são postas, o discurso para a realidade, a gente vê que empaca muito nesse governo do Gladys. Claro, vai ter muita coisa. A gente imagina que vai ter muita obra ocorrendo agora, porque tinha muita licitação que estava travada nesse decorrer desse ano, e vai abrir justamente agora, nesse primeiro trimestre. Você acredita que o governo do Gladys agora vai ser melhor? Agora vai? Agora vai. Esses primeiros 100 dias prometidos podem ser, de fato, diferentes? Marcos, professor, sinceramente, eu vou correr o risco de ser repetitivo. Porque eu já tenho falado, o que eu vou falar agora, eu já tenho falado em outros fóruns. O governador Gladysson Cameli tem uma capacidade medonha de se deslocar do próprio governo a qual pertence. É impressionante como ele faz isso com simpatia, não é? Ele não hesita em sentar na calçada e ligar para um assessor e dar um carão no assessor, porque não resolveu o problema de terceirizados com salário atrasado. Então, assim, ele não hesita em falar a respeito da saúde, que precisa melhorar e etc. Sinceramente, Marcos, eu vou até aqui, talvez, cometer uma injustiça, mas a segunda equipe, desse segundo governo dele, me parece que deu uma piorada, parceiro. Com destaque, com alguns destaques, essa Secretaria de Assistência Social, de Defesa da Mulher e dos Direitos Humanos, sobre a responsabilidade... De um homem. De um homem. Já começa simbolicamente. Que não tem lugar de fala, professor. É uma pessoa... Não tenho nada contra o Lauro Santos, pelo amor de Deus. Eu já falei isso, inclusive, no programa de rádio. O Lauro Santos faz parte de uma elite do que o Acre produziu de melhor. Neto do Guilherme Santos, uma pessoa bem formada, técnico do Sebrae, da casa onde o professor, inclusive, dirigiu durante um tempo. Então, não se trata a respeito da figura. O problema é o que ele representa. O perfil não bate. Não bate com o cargo. Então, se eu pudesse exemplificar uma figura que, de certa maneira, sintetiza como que essa segunda equipe de Gladysson é frágil, eu escolheria o Lauro Santos em função disso. Professor, e a gente entra também, colocou esse ponto aqui, e eu entro na questão econômica e na questão de planejamento, nos próximos quatro anos. Houve aí um desmembramento de uma secretaria, que existia a CEPLAG, planejamento e gestão juntos. Dividiram, planejamento é uma coisa, administração da Folha, criaram a secretaria para administrar a Folha. É outra. Isso era uma coisa que o governo Gladysson criou logo no início que entrou e durante várias vezes... Com a retórica de enxugar a máquina, né? Com a retórica de enxugar a máquina, durante vários períodos lá na Assembleia, chegou projetos de lei para desmembrar e depois tirava, desmembrar e depois tirava. Não era a hora certa. Algo estava acontecendo para, determinado aquele momento do papel, chegar lá e tirar. É uma informação boa. Isso é um ponto bem capricioso. Como é que o senhor vê a questão do planejamento do Acre para os próximos quatro anos? Olha, primeiro, eu gostaria de tecer alguns comentários a respeito do momento político do governo Gladysson. O Gladysson foi eleito nesse segundo mandato quase sem... sem, eu dizer assim, uma força... as forças políticas dos deputados, senadores, assim, diretamente. Ele escolheu a vice, ele praticamente foi eleito no primeiro turno. Quer dizer, ele não tem as amarras que ele tinha no primeiro mandato. Então, eu digo o seguinte... Dizem que ele ganhou eleição dançando e comendo farofa, né? Então, já começa por aí. Então, eu acho que a nomeação do primeiro escalão foi única e exclusivamente da competência dele. Pelo menos é o que parece ser, né? Então, nesse sentido, eu acho que ele tem muito mais tranquilidade. no sentido de mudar... Ele mudava, né? Também, mas eu acho que agora ele tem muito mais. Tomara que não, porque é tão ruim essa... Tirar um, bota outro, tirar um, bota outro. Agora... E ele sofreu muito isso no primeiro... na primeira gestão dele, no primeiro ano... Com destaque para a produção, secretaria de produção. Quatro vezes. Exato. Fazenda também, quatro vezes. Várias secretarias. Exatamente. Várias vezes. Então, isso é muito ruim. Isso é muito ruim porque descontinua e você não consegue dar um ritmo. Agora, eu achei legal essa divisão da... Planejamento de gestão. Eu me concordo. Eu acho que o secretário Ricardo é um bom quadro. Eu acho que ele tem a competência. O Acre tem agora instrumentos. Tem um instrumento de planejamento riquíssimo que foi o documento que o CDPLA, junto com o Tribunal de Contas, o Governo do Estado e a Assembleia produzir. Quer dizer, ali tem indicadores para seguir. Se você seguir o que está preconizado naquele plano, você tem ali um instrumento de planejamento. Existe boa vontade do Estado de seguir a receita? Está ali o bolo. Vamos fazer um bolo? Aí tem a receita. Ou não? Ainda está muito na coxa? A gente fica na dúvida em relação a isso. O secretário Ricardo acompanhou muito de perto a elaboração disso. Então, acredito. Além disso, desse instrumento do CDPLA, está sendo construído um outro pela Fundação Dom Cabral, que é diretamente pela CEPLAN. Não, vai ter instrumentos aí. E a Secretaria de Ciência e Tecnologia, do secretário da Sul, também está produzindo um outro documento. Eita, falta de instrumento não vai ser. Não vai ser. Agora me preocupa uma questão. O espaço fiscal está se fechando. Certo. O espaço fiscal está se fechando. O Gladys encerrou o primeiro mandato com dinheiro. Certo. Esse dinheiro vai dar um fôlego para ele. Mas eu acredito que, a partir de setembro, outubro, começa a... Porque a questão previdenciária é muito séria. Muito séria. É uma conta que só aumenta. Só aumenta. E outra coisa é que não se espere as receitas que se teve. Você teve receita com o apoio do governo Bolsonaro. Da pandemia, né? Da pandemia. E você, por outro lado, não podia executar porque estava com isolamento social. Então, o dinheiro foi aí. O dinheiro foi se acumulando. E também teve outro fator que foi o não pagamento de dívidas. De dívidas. Bem lembrado. Agora está liberado para pagar, né? Agora começa a cobrar de novo. Então, começa a fechar o espaço fiscal. Logicamente que eu acredito que venham muitos investimentos do governo federal. Que isso aí pode dar uma atenuada. Mas investimento direto, não através de convênios. Então, esse espaço fiscal, eu acho que o Gladys vai começar a ter problemas a partir do segundo ano. Segundo ano, né, professor? Eu acredito. Segundo ano. Ele vai ter já problemas. Então, a equipe dele tem que começar a trabalhar. A Secretaria da Fazenda, junto com o Planejamento. Está se verificando, assim, uma série de concursos públicos. Isso aumenta a folha, né? Isso aumenta. É lamentável porque o setor público precisa de botar à disposição pessoas, patentes de pessoas. Mas existe esse espaço fiscal que está se fechando. O interessante que o espaço fiscal que o professor se refere, e a gente não tem como não citar isso, é que a máquina pública, e eu falo assim, de indicações políticas, de cargos comissionados do governo Gladys, é bem menor do que na época das gestões do PT. Mas é melhor remunerado. É melhor remunerado, mas é bem menor. No PT, na época, era cerca de 4 mil pessoas. Dá uma confusão doida para nomear 1.600 agora. Então, assim, tem situações que a gente fica batendo cabeça assim, e muita gente, aliados do Gladysson, falavam isso, que quando ele foi assumir o governo, já mandou logo a reforma administrativa, diminuindo de 4 para 1.600. Que aquilo foi um erro. Pois é, reconhecido pelo próprio governo. Aquilo foi um erro crasso dele nesse sistema, porque até eu lembro muito bem que a ideia da campanha dele era diminuir o número de cargos comissionados. Se ele tivesse diminuído 500, já estava bom. Porque ele tinha cumprido a palavra dele. Mas eu falo politicamente, entendeu? E muitos, aliás, falavam, olha, essa conta não fecha. Corre o risco de, mais uma vez, essa conta, essa situação. E entre os concursos, justamente para isso, porque não tem mais o que fazer. A faca tem que ser calculadamente afiada mesmo. Exatamente. Esses cortes aí. Agora, Marcos, em relação ao primeiro escalão do governo, nessa equipe do Gladio, tem uma mudança que foi feita que eu, inclusive, imputo a nós, da imprensa, até a má comunicação sobre. Acho que nós comunicamos mal, divulgamos mal, noticiamos mal. Que foi a Secretaria de Segurança Pública. Acho que a saída do Coronel Paulo César foi algo, assim, mal explicado. O único que, de fato... Começou e terminou, né? Começou e terminou, né? O único que começou e terminou. Aliás, nem terminou, né? Não, porque ele já pediu e assumiu o adjunto para terminar os dias de governo. Ah, sim, verdade. Ou seja, de fato, o Gladio, no final, trocou todos os secretários. Era o único que ia, de fato, continuar. Teve essa situação dele, de fato. O Coronel Gaia é um que ninguém contesta. Ele tem lugar de fala. Aquilo ali é do métier dele, ali. Ele está no ambiente dele. Agora, o que justifica a saída do Paulo César? E dessa forma, como você falou, né? Foi uma coisa, assim, parece que meio intempestiva. A gente percebe, mas também o Gladio, inclusive, deu a declaração que lamentava. Lamentava, não queria. Mas eu, assim, particularmente, acompanhando ali as fofoquinhas do Palácio, que a gente vive também disso, essas informações, eu acho que nessa transição para cá, o Gladio só deu alguns tiros certos. A primeira foi não deixar, colocar a faca no pescoço dele, como acontecia quase que de o turnamento. O professor falou, sim. Isso o professor relatou, foi muito bem. Esse foi um dos primeiros pontos. Ele não ia receber mais... Ele era o governador. Esse negócio de ficar recebendo para vocês, são subordinados. Eu acho que ele soube dividir isso, pelo menos, não sei quanto tempo isso vai durar. Com 57% do voto, meu irmão. Ele, de fato, colocou esses pontos, eu achei interessante. Como você está colocando, eu acho que a ida do Tietê para a CEPA foi uma construção muito inteligente, eu falo politicamente, porque resolveu, teoricamente, a situação da mesa diretora para a eleição. Então, assim, eu acredito que foram feitos alguns arranjos, que eu não sei se sai da cabeça dele, mas também, eu sempre falo, um homem que já foi senador, deputado, senador, governador, ele não é nenhum... Não. Ele é muito, né? As pessoas pensam que o governador seria uma bestada. Ele não é. Tolos são os que não se elegem, já não foi dito. Exatamente, já tem isso, né? Então, assim, eu acredito que agora ele deu, assim, situações que até me surpreenderam. Tiros certos. Pontas certas. E eu, assim, particularmente, pelo que eu já ouvi, o Paulo César queria algo maior, queria um espaço maior dentro desse governo. Marcos, teve guerra de dossiê? Sempre teve. Nesse governo não falta dossiê. Ah, é? Não falta. Em relação à segurança, inclusive? Tudo. Tudo. Quando alguém quer queimar o outro, tem um dossiê. Aí passa o dossiê para o governador, não resolve. Ah, não sei o quê, não sei o quê. Aí passa para a imprensa. É assim que funciona. Entendeu? Fala que tem esse dossiê aí. Estou contando os segredos. Fala que tem esse dossiê aí. Rapaz, tem esse aqui também. É, tem isso aqui. Olha, fulano falou mal de mim. É mais ou menos isso, entendeu? Mas o fato é que se encerrou agora, mas esse ciclo começa outro. É, tem isso aqui.